Pessoal, esse aqui é um teclado do padrão americano, tá? E ele tem aqui acentuação diferente, ou seja, a maioria das pessoas aí tem dificuldade pra conseguir colocar C cedilha e colocar Tio e os outros acentos aí, tá? Então, eu tava com esse probleminha aqui, descobri como resolver. Eu sei que muitas vezes você já descobriu, já aprendeu como que coloca os acentos, mas na hora, na prática, você vai colocar e não funciona. Então, eu vou mostrar aqui a configuração que você precisa fazer. Provavelmente, é isso aí. Então, antes de qualquer coisa, deixa aquele like se o vídeo te ajudar, te inscreve no canal que você me apoia muito pra trazer outros vídeos com soluções como essa. Bora pro vídeo! Você vai no menu iniciar, tá? E você vai clicar aqui na engrenagem das configurações. E aqui nas configurações, você vai aqui em hora e idioma. Pode ser que esteja pra você em time e language, né? Se tiver tudo em inglês aí, você vai localizando as mesmas funções. Agora você clica aqui em idioma, tá? E você vai descer aqui um pouquinho pra baixo, ó, e vai ver aqui que tem inglês e Estados Unidos, né? Você seleciona essa opção, tá? Se não tiver, você tenta adicionar ela, mas você tem que selecionar essa opção, clicar sobre ela. E só assim que aparecem opções aqui, tá? Porque você precisa adicionar um novo teclado, tá? Então você vai clicar aqui, ó, em adicionar teclado. E você vai procurar esta opção aqui, ó, Estados Unidos Internacional, QWERTY, certo? E quando você adicionou ela, aí você vai ter, tá? O modelo correto, exato, que é esse seu teclado aí que não tava funcionando direitinho pra você. Mas agora é claro que antes de, pra concluir isso, nós temos só mais uma coisinha pra fazer, tá? Você, depois disso, deixa eu tirar aqui esse meu cursorzinho. Você vai ver que tá aqui, ó, em inglês e Estados Unidos, aqui nos seus idiomas. Se não tá aparecendo isso aqui pra você em idiomas aqui na barra inferior do lado direito, você clica nessa setinha pra cima que vai aparecer aqui, tá? Vamos clicar sobre essa opção, você vai ver que eu tenho algumas opções aqui, porque eu tava tentando configurar o teclado. Mas então, você vai clicar nessa opção agora que você acrescentou aqui, ó, em inglês. Sempre observa pra que esteja selecionada essa opção quando você estiver usando o seu notebook, o computador que tem um teclado padrão americano, tá? E agora eu vou abrir aqui um novo documento de texto pra mostrar pra vocês, funcionando aí, tá? As funções aí das teclas que você tava tendo dificuldade. Se você quer colocar o TIL, você vai colocar a tecla SHIFT mais o TIL que tá lá em cima e depois vai clicar na letra A. Prontinho! Se você quer colocar o C de ilha, você vai... Olha só, deixa eu mostrar aqui no teclado pra você. Se você quer colocar o C de ilha do lado aqui do ENTER, você vai ver que tem aqui, ó, aspas e esse sinalzinho aqui, tá? Então, você clica nele e daí depois você clica no C e daí prontinho. Olha ali, ó, já tá o C C de ilha, tá? E assim você já vai localizando os acentos agudos. Ó, nós temos ali, ó, também o acento circunflexo. Então, você vai clicar SHIFT novamente, acento circunflexo ali que tá acima do 6, coloca a letra E, pronto, já tá ali, olha só. Acento circunflexo. O vídeo foi meio de improviso, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a resolver esse problema aí de TIL, C C de ilha e os acentos e fica muito fácil. Se você quer colocar um acento agudo, só pra gente finalizar aqui, ó, você vai clicar aqui de novo nessa teclinha aqui que você usou pro C de ilha aqui do lado do ENTER e vai colocar a letra E, por exemplo, e aí já tá o acento no E, que são os mais utilizados aí. Espero que ajude você. Deixa aquele like, te inscreve no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!